Deixa eu adicionar um outro fator orgânico que a gente tinha colocado pra falar depois, mas é meio aleatório, então eu vou colocar aqui dentro. Vai agora. Vai agora, que é a questão da postura. Eu até brinquei com o Fernando agora mais cedo, que eu falei assim, quer ver, a gente tá parecendo os dois? Estamos. Então vamos encenar, Fernando, você tá aí normal. Não, mas você já fez. Não, eu tô aqui, eu tô te ouvindo. Nossa senhora, você vai sair, né? Já saí, a cabeça já tá fora aqui. Você falou assim, Fernando, eu vou te contar um negócio muito legal. Conta, amiga. Ah, exagero. O que que acontece? Quando alguém vai te falar uma coisa muito interessante, se você tá meio assim, a primeira coisa que você faz é tipo, o quê? O que que aconteceu? Não é? Você se põe numa posição de tipo, quero saber o que aconteceu. Normalmente quando a gente tá estudando, a gente não tem nada de... A gente não tá muito querendo saber, né? Porque a gente fica meio assim, então. Na verdade, quando a gente tá estudando, a gente tá assim, né? E normalmente, o nosso cérebro, ele funciona ida e volta. Então, ao mesmo tempo que um pensamento influencia a sua postura, a sua postura também pode influenciar a forma com que você vai encarar um certo conteúdo. Além de que tem outras questões de facilitar a respiração, oxigenação e assim vai. Mas a dica que eu queria trazer aqui, que entra nesse fator orgânico, é a má postura atrapalha a sua concentração. Primeiro porque também daqui a pouco você já tá com sono, já tá caindo aqui em cima dos livros, mas também por essa questão de como, quão aberto você tá a receber esses novos conteúdos. Então, quando você tá estudando, cara, interpreta isso como um momento importante. Então, senta direito, a coluna agradece também, né? Senta direito e finge que você tá recebendo uma informação importante. Porque, poxa, é uma informação que pode mudar a sua vida ali no futuro, tá? E realmente pode. O estudo, na verdade, essa é a natureza do estudo, né? Tem até um comentário aqui, ó, da Bianca. A Bianca falou aqui. Muitas pessoas falam pra usar esses horários na academia, no trânsito, etc., pra ouvir aulas. Vale mais a pena ficar em silêncio pra meditar? E aí, continuou ali, mas o aplicativo cortou. Bianca, essa é uma questão que precisa ser analisada dentro do contexto, tá? Então, por exemplo, não adianta a gente falar, ó, usa esse tempo para a aula. Porque é a questão que a Laura falou. Às vezes você tem uma disponibilidade de outros horários pra que você possa fazer isso. Então, se você tá estudando bem, se você tá cumprindo a sua meta, se você tá estudando ali 3, 4, 5 horas no dia, não há necessidade. E isso é até uma coisa interessante, Laura. Eu acho que não se fala suficientemente sobre isso. Mas isso é uma questão que afeta até o nosso bem-estar geral, né? Eu acho que muitas pessoas acabam sofrendo muito nos estudos, exatamente porque essa coisa de vamos, 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 estudo, estudo, estudo o tempo inteiro. Então, a gente precisa ter cuidado com essa recomendação de estudar o tempo inteiro, porque não necessariamente isso vai ser saudável. Isso. Eu acho que essa questão do áudio, ela pode super ajudar em algumas circunstâncias, mas também pode ser nociva. Então, a gente tem que avaliar, igual o Fernando falou, caso a caso. Então, por exemplo, às vezes você tá numa reta final, sei lá, faltou um mês pra sua prova, você tá num pós-edital, tá com uma carga horária baixa de estudos, não tá conseguindo cumprir o que você queria, e precisa correr atrás de algum prejuízo e tal, você pode encaixar o áudio em alguns momentos. Mas eu não recomendo que você faça isso em todos os momentos que você tem. Então, ah, vou encaixar o áudio, então, na ida e volta do trabalho, porque é 45 minutos pra ir e 45 minutos pra voltar, como foi o meu caso. Caceta, velho. Muito específico. Como foi o meu caso quando eu trabalhava na câmera, no pós-edital da Cefaz, né? Então, era super demorado e tal. Então, eu usava esse tempo pra ouvir áudios, inclusive me ajudou bastante. Mas aí, na academia, eu usava o tempo pra, tipo, esparecer. Então, nesse momento, eu não vou ouvir nada, eu vou focar aqui no meu exercício, ou põe uma música pra eu relaxar, ou vou ficar em silêncio, assim, vai. Então, você pode também balancear, você não precisa. Ou todo momento livre do seu dia você vai pro áudio, ou em nenhum momento livre do seu dia você vai pro áudio. Você pode escolher alguns momentos pra um ou outro também. Isso. Então, depende do contexto, gente. Tudo vai depender do contexto. Mas a prática, ela é importante. A prática de você adicionar silêncio no seu dia. Então, deliberadamente você fazer isso, é claro que isso, no final das contas, é que vai fazer a diferença que a gente tá procurando, tá? O Bento falou aqui, eu coloco música erudita ou instrumental. E acho que me ajuda a não focar em barulhos externos. É uma boa, gente. Tava, inclusive, conversando sobre isso aqui antes de começar. A gente ia falar agora em fatores ambientais. Então, manda os fatores ambientais pra gente introduzir já com a pergunta do Bento. Então, ótimo. Perfeito. Então, tá. Então, a gente falou dos fatores orgânicos, e agora a gente vai falar dos fatores ambientais que interferem na concentração. Então, um deles, na verdade, já era o último, mas a gente fala dele agora, é o silêncio. Então, o silêncio, ele te ajuda a concentrar. Mas é muito difícil você ter silêncio no dia a dia, principalmente se você estuda, sei lá, na sua casa e tem outras pessoas, tem o vizinho dando festa, essas coisas. Então, igual o Fernando falou, ou silêncio, ou você produz algum tipo de silêncio, ou você se blinda de barulhos que te atrapalham. Então, você pode fazer isso. Eu gosto, por exemplo, de usar sons da natureza, barulho de chuva, barulho de fogueira, essas coisas que são sons ininteligíveis, que não vão me distrair. Mas tem a questão da música clássica, que aí o Fernando vai falar. Exatamente. A música clássica, porque assim, as pesquisas que a gente tem, elas, na verdade, elas são inconclusivas em relação ao impacto da música na concentração. O que que eu acho? Eu acho que se vai criar concorrência cognitiva, eu acho que é melhor a gente evitar. O que que é concorrência cognitiva? O próprio nome diz. É aquilo que está concorrendo com o que você está tentando prestar atenção. Se reduz o seu nível de atenção, e a gente normalmente não consegue perceber o que reduz ou aumenta, a gente precisa ter um pouco de cuidado. Eu estava até conversando com a Laura aqui, que eu recebi muita mensagem ao longo do tempo, das pessoas dizendo assim, ah, eu só me concentro com a televisão ligada. Como assim? É o que, jovem? Então, assim, a pessoa que diz isso, na verdade, ela tem um certo desconhecimento de como que o aprendizado funciona. E a minha hipótese em relação a isso é que a pessoa acha o trabalho de estudar tão, tão, tão sofrível que ela precisa colocar uma distração imediata ali pra ela. Por quê? Porque eu saio do meu estudo aqui e imediatamente eu tenho uma televisão ali no canto. E eu posso me distrair imediatamente com isso. Então, a gente precisa ter muito esse cuidado pra gente não cair nesse problema, tá? Deixa eu só fazer uma observação aqui, duas observações. O Léo falou aqui, falou de postura e eu automaticamente ia corrigir a postura. Porque é sempre assim, né, gente? Cê é a direita, cê é a direita. Coluna retinha, dá aquela oxigenada pra você poder pensar melhor. A Sheila falou que fez alguns testes e realmente precisa de total silêncio. Sheila, eu tenho a suspeita de que, na verdade, todos nós precisamos. Só que alguns de nós percebemos isso um pouco melhor. Eu acho que, às vezes, por exemplo, quando a gente tá um pouco mais distraído e a gente vai ter dias que a gente não vai estar integralmente bem, a música, ela serve como um distrator imediato. É tipo a televisão pra algumas pessoas, entendeu? Então, assim, é meio louco. E a pergunta que eu queria colocar aqui era do Vitor, que é, inclusive, um fator de concentração. Ele falou o seguinte, a concentração pode ser mais eficiente em ciclos de estudos menores, entre 30 minutos a 1 hora? E, se sim, como aumentar esse tempo? Pode, Vitor, e você não precisa aumentar esse tempo. Esse aqui é o grande segredo. Você pode fazer Pomodoro, você faz, por exemplo, uma sessão de estudo de 25 minutos e descansa 5, e depois você retorna à sua sessão de estudos. Inclusive, eu gosto muito de contar uma história de uma aluna minha que fez exatamente isso, passou em segundo lugar na Procuradoria do Rio Grande do Norte. Ela falou, vou estudar só em Pomodoro. Eu falei, massa. Ela falou, pá! Vai com Deus. Pimba. Foi incrível. De você aumentar muito a sua sessão de estudos. Mas, às vezes, eu vejo a necessidade de reduzir. Então, se você faz uma sessão muito extensa, aí eu estudo duas horas, uma mesma matéria, a sua concentração, ela está falhando e você não está percebendo. Às vezes, você está avançando meio assim, na força de vontade, mas não está sendo ótimo para você. Não é o que você está precisando aprender, assim, precisando para aprender, na verdade. Isso. E deixa eu só, e deixa eu fazer uma ressalva aqui também. Quando a gente fala sobre estudar em silêncio, aí, às vezes, as pessoas dizem assim, tá, mas no dia da prova talvez não esteja em silêncio. Sim, mas a gente tem que diferenciar estudar de resolver questões e fazer simulados. Isso. Se você vai estudar, inclusive, cara, uns 10 anos atrás, eu escrevi um artigo chamado Simulado Guerrilheiro, que falava exatamente sobre isso. Vai no shopping. Exatamente. Você vai no shopping, você fica ali num lugar mais quente, mais barulhento, na entrada da praia de alimentação. E aí, você faz o seu simulado. Com cheiro de comida. Exatamente. Na hora do almoço, para você ficar bem assim, bem no grau. E aí, você vai fazer exatamente isso. Você vai fazer o seu simulado ali. Por quê? Porque aí você está, de fato, simulando numa situação absolutamente extrema o que pode ser o dia da prova. Então, a gente transfere para o momento de execução, para aquele momento de recuperação e de expressão do nosso conhecimento, as condições que podem acontecer. Só que quando a gente está estudando, ou seja, quando você está absorvendo o conteúdo, aí o que você faz? Você evita que você tenha essas distrações para que você possa aprender melhor. Exatamente. Para você conseguir compreender um conteúdo, você precisa estar 100% focado naquilo. Na hora de externalizar aquele conteúdo, na hora de resolver questões, de resolver uma prova e tal, você já vai estar naturalmente mais concentrado também, porque você está tentando resolver uma questão ou a sua vida está dependendo daquele momento, né? Numa prova. Mas é uma atividade diferente do que aquela de formar novas conexões, fazer novos raciocínios, construir novas analogias e assim vai. Então, realmente, na hora de fazer o simulado, é importante que você faça esses simulados sem extratores. Então, você fazer um simulado com tampão de ouvido é irreal, porque no dia da prova você não vai poder usar isso. Então, na hora do simulado, cara, deixa o pau quebrar. Faz um sado vizinho com... Deixa os moleques correndo em casa, cachorro latindo, o que quer que rola. Eu fiz a prova da Polícia Federal num dia de final de alguma coisa de futebol ali em São Paulo, e aí estava tendo, tipo, como é esse negócio de batuque? Torcida? É, sei lá o que que é. Acho que era de torcida organizada, bem ao lado, assim. E, cara, ficou a tarde inteira. Acho que era um domingo. Não lembro se era sábado ou domingo. Acho que era domingo. E aí ficou a tarde inteira aquele negócio cantando, batendo e tal. E, bom, é sobre isso, né? A gente vai fazer o quê? É, a grande questão é essa. Quando você simula o ambiente da prova, você se acostuma a, no momento de você resolver essas questões, você não se afetar tanto com essa distração. Porque é isso. A Letícia até falou aqui, deixa eu colocar o comentário dela aqui. Ela falou, tem gente que vai fazer a prova e leva um monte de coisa para comer e fica uma barulheira. Eu chamo isso de concurseiro piqueniqueiro, né? É aquele que leva, assim, leva uma cesta. E nunca é coisa boa. Ele leva cheetos, fandangos, leva um chocolate fedorento. Então, assim, sempre tem isso. E a gente precisa meio que se habituar a não ter controle integral sobre o ambiente. Essencialmente é isso. E aí E aí E aí